Meio dia e 29 minutos e a gente já abre esse bloco com informação ao vivo com a Sheevna Nascimento que está acompanhando nesse momento o júri do delegado Sotero. Sheevna, em que pé está o julgamento nesse momento? Boa tarde Alex, boa tarde para você que assiste ao programa agora. Exatamente Alex, a gente está aqui acompanhando o segundo dia do julgamento do delegado Gustavo Sotero, que é acusado de domicílio do advogado Wilson Justo Filho e a gente acompanha agora uma testemunha que está sendo ouvida neste momento aqui no Fora Enoque Reis, ainda pouco testemunhou o Alexandre que é amigo pessoal do advogado Wilson. Ele estava no dia do ocorrido lá numa casa de show lá na Zona Oeste da cidade e acabou vendo tudo porque ele se escondeu atrás da escada. É aquela pessoa que aparece se escondendo no vídeo atrás da escada e teve uma visão privilegiada. O depoimento dele durou mais de duas horas e há controvérsias desde o início do primeiro depoimento dele para o segundo e ele dizendo que não lembra de algumas coisas que ele testemunhou no início. Duas testemunhas também já foram ouvidas. Ainda hoje devem ser ouvidos os dois peritos do caso, tanto de defesa quanto de acusação para poder aí fechar o sílico dessa quinta-feira. Amanhã outras testemunhas devem ser ouvidas e dado o veredito final. Alex, a gente acompanha ainda aqui o testemunho de uma nova pessoa que viu que estava na casa de show esses dias. No dia que ocorreu, no dia 27 de novembro de 2017. Volto com você aí no estúdio, Alex. Ok, Cheia Evna, uma situação que aconteceu há bastante tempo, né? 2017, 18, 19, dois anos, não é isso? Dois anos do acontecimento e o caso ainda sendo julgado. O delegado Sotero continua preso na delegacia geral, inclusive uma série de polêmicas envolvendo esse caso foram levantadas nos últimos dias, uma da qual ele teria saído da delegacia livremente para fazer o título eleitoral no TRE. Outras informações também que poderiam dar indícios de que ele estaria andando muito livremente nas instalações como se fosse a casa dele, né? Mas não é, ele está preso. Então ele precisa ser tratado como um preso comum. Nada de privilégio, não existe privilégio. E esse caso aqui a gente está acompanhando de perto. A Cheia Evna, Nascimento, a qualquer momento pode voltar ainda no nosso programa, mas a gente segue acompanhando e tem mais informações mais tarde no Jornal em Tempo. Então você fica ligadinho na nossa programação da TV em Tempo, SBT Amazonas, que acompanha esse caso do início ao fim. Agora vamos com outras informações. Vamos conhecer agora a história de estudantes aqui do Amazonas que quebraram dois recordes nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Há 12 anos o nosso Estado participa desse tipo de competição. Mas essa foi a primeira conquista com esse resultado surpreendente. Olha a história. Temos um pequeno problema no nosso material. Daqui a pouquinho a gente traz. Antes, vamos falar de promoção, vamos falar de oferta? Vem pra cá comigo. Cadê a Letícia? A Letícia está entrando no nosso estúdio. Letícia, temos promoção hoje, temos oferta. A esfirra mais especial de Manaus está com a gente aqui, né? Boa tarde, todo telespectador do programa Agora. Hoje é quinta-feira, dia de... Agora premiado, esfirra mania aqui no programa. E a gente sorteia um combo de 15 esfirras e mais um pet de 1,5 litro que eu vou deixar aí pra você. Pra você que quer ligar pra nossa unidade e pedir esse combo, a gente também tem. Ele custa apenas R$29,90. Além desses, eu tenho de pizza, promoção de salada, esfirra, quicão, entre outras. Legal. Esse aqui é o de três queijos. Eu comi isso. Ó, gente, eu vou entregar pra vocês que eu comi ali. Esse aqui é o de quê? Mistro de feira. Eu tenho esfirra ali. O que é isso, mistro de feira? Mistro de feira vem carne, ovo e queijo coalho. Nossa, que diferente. É tipo um cabocinho. É. Tá tudo com o man dentro, né? A gente tá até pensando em fazer essa esfirra também. Ó, isso aí vai vender, viu? Beijo coalho. É gostoso. Vai vender, porque eu gosto que só. E a gente tem esfirra também de chocolate com banana e romão e julieta, que é doce. Nossa, essa aqui é franca tupiri. Tá difícil escolher. Eu vou ficar com esse misto de feira aqui. Vamos ver, vou provar. Ai, que delícia. Olha como é recheada. Nossa, aqui, Leandro, como é recheada. Olha aí, ó. Muito recheada e já tem gente na linha pra participar do Alô Premiado. Olha. Não vai dar em boca cheia. Quem detesta que eu falei com o cachê? Ele é nosso irmãozinho. É, Eloise. Eloise detesta. Eloise, a filha da Michelle, detesta. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Se atender a ligação, tem que dizer o quê? Não diga alô, diga esfirra mania a melhor de Manaus. Vou dizer de novo, vou dar uma chance. Não diga alô, diga... Esfirra mania a melhor de Manaus. É isso aí. Eu falo alô e você tem que falar a melhor de Manaus. Exatamente. Já temos alguém na linha. Vamos lá, Letícia? Alô? Esfirra mania a melhor de Manaus. É, acertou. Olha, é a melhor mesmo. É muito gostosa. A massa fofinha, macia. Parabéns. Como é seu nome? Raquel. Oi, Raquel. Você acabou de ganhar. Parabéns. Esse combo maravilhoso. Oi, Raquel. Você está me desejando parabéns, Zé? Parabéns pra você. Um beijo, Raquel. Obrigado, tá? Feliz aniversário, Alex. Obrigado, Letícia, também. Tudo bom pra você. Pelos parabéns. E olha, minha gente, você, Raquel, acabou de ganhar o Esfirra Premiado. O agora premiado de hoje, do dia do meu aniversário, vai poder curtir em família com uma culinária maravilhosa que esse pessoal faz com muito amor, muito carinho, né, Letícia? E tem foto da ganhadora da semana passada também. Ok. Olha, já ia comer antes de chamar o intervalo, mas eu vou chamar o intervalo primeiro e vou comer depois. depois, senão eu vou ficar de boca cheia, gente. Agora é meio-dia e 35 minutos. Já, já a gente volta com mais Agora. Ai, que delícia!